Dupla Dinâmica chegando aqui, o Sr. Serginho e o Rofel aqui, montando o Endy 5.5, terrível, né? Agora já estamos chegando. O Frick já está, acho que desde as 10 da manhã lá, para gastar a bateria. Só estamos esperando o Vaz agora. O sol brilha alto, navegando juntos num consalto. Navegando para a vitória, sem olhar pra trás. Com fé e coragem essa vida nos traz. Desbrávamos mares com brilho no olhar. Navegando para a vitória, prontos pra lutar. As ondas me falam, contam o que vi, de desafios e lutas que deixei pra trás aqui. Mas agora o destino é claro, tão bonito. Juntos navegamos, firmes e invictos. O coração bate como o tambo, estamos prontos, enchendo de amor. Navegando para a vitória, sem olhar pra trás. Com fé e coragem essa vida nos traz. Desbrávamos mares com brilho no olhar. Navegando para a vitória, prontos pra lutar. Ou quando a tempestade passar, estaremos no porto prontos pra amar. Navegando para a vitória, sem olhar pra trás. Com fé e coragem essa vida nos traz. Desbrávamos mares com brilho no olhar. Navegando para a vitória, prontos pra lutar. Navegando para a vitória, prontos pra lutar. E quando a tempestade passar, estaremos no porto prontos pra amar. Navegando para a vitória, sem olhar pra trás. Com fé e coragem essa vida nos traz. Desbrávamos mares com brilho no olhar. Navegando para a vitória, prontos pra lutar. E quando a tempestade passar, estaremos no porto prontos pra amar. Tchau, tchau, tchau.